Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tô aqui de manhã pra desejar um ótimo dia pra vocês e vamos começar bem. Esse é um quadro novo aqui no YouTube e o quadro se chama Quero Café! Quero Café! É um quadro que eu vou estar fazendo o café da manhã com vocês e vou estar falando um pouquinho de alguma coisa de Deus pra sua vida que de repente é o que você precisa. Uma palavra pra gente iniciar o nosso dia fazendo o nosso café. Vamos lá? Vou pegar os ovos, porque eu vou fazer um ovinho agora de manhã. Teia, feixe, teia. Eu aprendi uma coisa esses dias. Não adianta chutar cachorro morto. É uma frase que a gente escuta muito por aí falando que Ah, fulano tá chutando cachorro morto. Ou seja, quando você já tá no fundo do poço e ainda tem gente pisando em você que já tá morto ainda tem gente pisando e massacrando você. Mas eu vou te ensinar uma coisa. Não adianta chutar cachorro morto porque ele já tá morto. Não adianta querer me ofender porque eu já tô morto. Quando você entende que você já morreu em Cristo Jesus que você não vive mais você eu não vivo mais eu já morri em Cristo Jesus nada que fale de mim, sobre mim, para mim ou para os outros vai fazer diferença. Não adianta chutar cachorro morto. Eu já estou morto. As minhas vontades e meus desejos já morreram na cruz com Jesus. Então não adianta me ferir, me magoar porque eu sei quem eu sou. Então é essa palavra que eu queria deixar para vocês nessa manhã maravilhosa. Mateus capítulo 5 versículo 38 diz assim Vocês ouviram o que foi dito olho por olho, isso é Jesus falando, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Não adianta chutar cachorro morto. Que você seja inofendível. Porque tudo aquilo que falam sobre você tudo aquilo que inventam sobre você as mentiras, as calúnias, tudo o que falam sobre você são só palavras. Você sabe exatamente quem você é. Então, por isso que eu falei, eu comecei o dia hoje falando não adianta chutar cachorro morto. Ele já está morto. Seja inofendível. Que tudo que chegue até você não vire uma ofensa. Que você não pegue isso para você e que você entenda quem você é em Jesus. Você já morreu. Já acabou. Nada que possam falar para você vai te ofender porque você sabe quem você é em Jesus. Você é amada, amado. Você é lindo, linda. Você é precioso, preciosa. E principalmente, filho e filha de Deus. E Jesus ama vocês. E é isso que eu queria deixar. Nessa manhã, vamos para o café. Eu esqueci a manteiga. Vem comigo. Vou pegar uma manteiguinha. Manteiguinha. Tem só um restinho. Gente, meu pai. Manteiga aqui em casa acaba com uma facilidade que você não faz ideia. Manteiga aqui em casa acaba muito rápido. Deixa eu pegar esse resto aqui. Só para dar um... Só para dar um gostinho. Bora, meu filho. Eita, que carro cagou tudo. Vamos meter a manteiga para tomar o do lado. É... Só para dar um... Só para dar um... Então, vamos lá. É... É isso, gente. Eu queria falar isso para vocês. Eu vou deixar uma palavra aqui diária. Uma palavra para você começar o seu dia. Uma palavra de... Uma palavra de que você precisa ouvir. Uma palavra de consolo. Muita gente precisa de consolo. Eu também preciso. É preciso todo dia. Acordei hoje. Uma dor nas costas. Vamos lá, derreter a manteiguinha. Primeiro, pegue a manteiga e derreta a manteiga na frigideira. Tá? Com muita calma, você pega o ovos, quebre uma partezinha do ovos e depois você creve os ovos na frigideira. Não jogue os ovos, os eggs na pia. Isso não é legal porque fica tudo com cheiro de uva no surdo. Diminua o fogo para não se queimar. Pegue as cascas dos eggs e jogue no lixo. Não faça igual a Carolina em Resende, que joga os eggs na pia e fica com tudo uma nhaca de ovo na vida inteira. A segunda parte é pegue um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal. Uma pitadinha. Pitadinha de sal apenas. Tá? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se você salgar demais, é impossível e intragável. Se você não salgar, você também não consegue comer. Ou seja, seja equilibrado. Em nome de Jesus. Hoje em dia nós estaremos aqui nesse quadro. Quero café! Coloca o meme, editor. I want coffee! É isso. Agora eu vou aumentar o fogo, acordei um pouquinho mais rápido. Então o bicho aqui é uma mocha. Não! Sai, satanás! Sai, já! Eu gosto do ovo igual o ovo de padaria. Com aquela crosta em volta e gema mole. Aí o que eu faço? Eu tenho que colocar... Ó, o que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho que colocar uma tampa pra poder não sujar. Entendeu? Porque senão suja. Agora eu desligo o fogo e tiro a tampa pra poder não cozinhar a gema. Entendeu? O adoçante que não pode faltar e o café. E assim a gente começa o dia. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis gotinhos. Já tá bom? É sobre isso. É uma caneta isso aqui. Eu achei que fosse. Tá aqui o café da manhã. Ovo. Pão. Café. E caneta. Eu amo a gema mole. E é isso. Sejam muito bem-vindos a esse quadro. Deus abençoe vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E não se esqueça. Você é amado, você é amada. Um beijo. Um ótimo dia.